Ok? Se você, quando vocês terminarem a aula, voltem aos resultados. Tem resultados que são iguais às primeiras divisões. E quando tem um resultado igual, eu tenho uma fração equivalente. Que vai ser tema da aula da semana que vem. Agora, vamos verificar outra coisa que é muito importante. Tratamos disso na aula passada. Que são os valores decimais verificando qual é o maior e qual é o menor. Tudo bem? E, para identificar, vamos usar alguns símbolos. E esses símbolos estarão no Kahoot para vocês realizarem a próxima atividade. Para representar o maior Q, eu coloco esse símbolo aqui. E o menor eu coloco esse símbolo aqui. E também para representar valores iguais, eu coloco esse símbolo de igual. tudo bem? A pergunta que eu vou fazer agora aqui, qual é o maior? Dois números decimais. 0,28 centésimos ou 0,228 milésimos. Coloquem no chat agora. Qual que é o maior? Qual? Qual? não precisa ainda colocar o símbolo, só o número mesmo, o número decimal, tá? Coloquem qual que é o maior, entre esses dois números. Antes da gente analisar uma observação, podem verificar do jeito que foi lido os números, 0,28 centésimos ou 0,228 milésimos. Já analisamos a tabela do valor posicional desses números, inclusive, esses números que não são inteiros, os números fracionários. E aí é muito simples quando você compreende o valor posicional do número. E a gente vai falar disso agora, tá? Paula, o que você acha? Pois é, ainda tem gente que não entendeu, né, professor? Eu vi. Sem problema. Estamos aqui justamente para reforçar e tirar de vez essas dúvidas. Caralho, o que você está achando? Presta atenção quando o professor lê o número. Né, professor? Ele lê o certo. E aí, aí dá para perceber já qual que é o maior quando ele fala. A gente pode perceber de várias formas e algumas formas não nos permite errar. São fáceis de perceber. Isso. Só vai errar quem não está prestando atenção. Então, vamos lá. Analisando aqui a nossa, os nossos números. Bom, eu tenho 0, 0, esse número aqui, essa primeira casa depois da vírgula são os números decimais. Significa que meu inteiro foi dividido por 10. Esse número aqui são os números, são os centésimos. Significa que esses números foram divididos por 100, esse número aqui. Meu inteiro foi dividido por 100. Então, ele é menor do que esse daqui. tá? E quando eu tenho a terceira casa, esse meu número inteiro, são os milésimos, foi dividido por mil. Lembra da história do bolo da aula passada? Significa que esse número, ele tem uma divisão de mil pedaços em relação ao meu inteiro. E pegaram só 8 aqui, nesse caso, do alvarismo. Nesse caso aqui, dividiram por 100 e pegaram 2 pedaços. E por mil pegaram 20. porque eu acrescento o zero aqui. E aqui, 200 se for por mil, 20 se for por 100 e 2 se for por 10. Tudo bem? Mas, tem uma outra forma também de vocês observarem. Bom, quando eu tenho um número só até a primeira casa, eu leio como decimal. Então, se não tivesse o 8 aqui, seriam dois décimos. Como eu tenho até a segunda casa depois da vírgula, é a casa dos centésimos. Então, eu tenho que ler assim, 0,28 centésimos. E aqui, 0 vírgula, eu tenho até a terceira casa, milésimos. Vou ler o número inteiro, então. 0,228 que, parou em qual casa? Milésimos. Então, milésimos. Tá? Agora, outra forma de observar é o seguinte, e eu falei isso na aula passada. 0,0 vírgula, até aqui está igual. Primeira casa, eu olho só a primeira casa, decimal. Eu tenho, qual o número maior? Nenhum, os dois têm o mesmo valor. Dois décimos aqui, dois décimos aqui. Significa que eu faço o quê? Eu olho o próximo número, da casa dos centésimos. E aí, eu já tenho uma diferença. Aqui eu tenho o número oito, e aqui eu tenho o número dois. Não me importa se eu tenho mais algarismos aqui, porque eles são sempre menores. Então, eu já sei que esse oito, ele é maior que dois. Então, eu já sei que esse número é maior do que esse inteiro aqui. E aí, eu vou mostrar isso agora. 0,28 é maior do que 28 centésimos, é maior do que 0,228 milésimos. Por quê, professor? Eu já falei aqui, observa o primeiro número. Se deu diferença, já sabe qual é o maior. Se deu o mesmo número, o mesmo valor, se deram iguais, próxima casa. E você já vai descobrir qual é o maior, qual é o menor. E se eu quisesse transformar esse número aqui em milésimos, para ficar igual aqui. O que eu faria? Acrescentaria só um zero. E se eu fizesse a pergunta dessa forma? 0,280 milésimos. É maior ou menor que 0,228 milésimos? Olha a palavra, milésimos. Agora, eu igualei aqui, centésimos. Se eu quisesse ler esse número como centésimos, eu só conseguiria ler até o 22. 0,22 centésimos, não importa se eu tenho algum valor aqui. Ele já está dando menor do que 0,28 centésimos. Tudo bem? Então, para vocês terem certeza, uma grande dica, além do valor posicional dos números, é verificar valor a valor, casa a casa, e você já vai distinguir qual é o maior, qual é o menor. E quando eu tenho números a mais aqui, significa que ele está na casa dos milésimos, eu igualo aquele número que não chegou na casa dos milésimos com um zero, porque ele representa exatamente isso. 0,28 centésimos é o mesmo que 0,280 milésimos. Tudo bem? Agora não dá para errar. Vamos verificar, então. Olha lá, nossa análise. Portanto, 0,28 0,28, ele é maior que 0,228. Esse símbolo aqui, ele está aberto para o lado do número maior e ele está fechado para o lado do número menor. Então, ele está simbolizando aqui que esse número que está deste lado, o lado aberto, ele é maior do que esse número que está do lado fechado. Tudo bem? Próximo número, coloque aí no chat. Qual é o maior? 0,15 centésimos ou 0,2 décimos? Dois décimos. É maior ou menor? Qual que é o maior? Qual que é o menor? 0,15 centésimos ou 0,2 décimos? Coloque aí no chat qual é o maior e qual é o menor. Aliás, qual é o maior só? O menor não. Só coloquem qual é o maior. E o Iago? Cadê o Iago aqui? Então, o Iago é... Apareceu o Iago. Luiz, presta bastante atenção. Vamos verificar, então. Como é que está no chat aí? É só o Luiz mesmo. Os outros, acho que está ok aqui. Tá? Vamos prestar bastante atenção de novo. Vou explicar tudo de novo. Só o Luiz mesmo. Tá. Não tem problema. Vamos analisar novamente o valor, esses valores aqui decimais para identificar qual é o maior e qual é o menor. Bom, eu tenho 0,15 centésimos. se eu quisesse ler esse número só com os décimos, seria o quê? 0,1 décimo. Não importa o que ele tem depois disso. E embaixo tem o 0,2 décimos. Lembram-se que eu falei? 0,0, tem uma igualdade aqui. Primeiro número é a casa dos decimais. Aqui eu tenho o número 1 e aqui eu tenho o número 2. esquecendo o que eu tenho depois aqui. O 1 é maior ou menor que o 2? O 2 é maior ou menor que o 1? Qual que é o maior entre esses aqui? Eu já identifico, então, que 0,2 é o número maior porque 2 após a vírgula, o primeiro algarismo já está maior do que esse aqui. E se eu quisesse ler esse 0,2 décimos como centésimos. Da mesma forma que eu estou lendo o primeiro número. 0,15 centésimos. E os 0,2 décimos como que ficariam em centésimos? Acrescento o 0. 0,20 centésimos. A pergunta é a mesma. 0,15 centésimos é maior ou menor do que 0,20 centésimos? Eu já sei que 20 é maior que 15. Então, eu não preciso acrescentar o 0 aqui. Eu posso observar só pelo primeiro algarismo, pelo segundo, pelo terceiro. isso já me dá uma segurança. Mas eu tenho que entender que esses 2 décimos é o mesmo que 20 centésimos. Se eu colocar o 0 igualando o número de algarismos, eu tenho uma visão mais clara ainda, mais assertiva ainda em relação qual é o maior e qual é o menor. Vamos verificar, então, portanto, 0,15 centésimos. Ele é menor que 0,2 décimos, porque eu já sei que 0,2 décimos é o mesmo que 0,20 centésimos e 20 é maior que 15. Aqui eu tenho dois décimos, aqui eu só tenho um. Então, eu já sei que esse é maior do que esse. Só observando os dois resultados. É importante que vocês entendam que esses resultados são resultados de frações quando eu tenho fração menor. Sempre vão dar números decimais desse tipo a começar por 0, tá? Então, esse símbolo de novo aqui, ele mostra que o número que está deste lado, 0,15 vírgula 15 centésimos, ele é menor do que o 0,2 décimos. Então, esse lado aberto aqui significa que esse número é maior do que esse. Tudo bem? Por que eu estou enfatizando esse símbolo? Porque no Kahoot vocês irão responder pelo símbolo. Qual é o maior, qual é o menor. e ele vai identificar o lado, tá? E é uma atividade inclusive do EMAI, tá bom? Vamos lá, de novo. Dois números, vou colocar aqui novamente, 0,18 centésimos e 0,170 milésimos. Qual é o maior? 0,18 centésimos ou 0,170 milésimos? Coloquem no chat. Como é que estamos no chat? Parece que está tudo ok agora. Então, vamos lá verificar, então. PR ok, tá? De novo, 0,18 centésimos. Se eu quisesse só ir até a casa dos centésimos aqui, seria 0,17 centésimos. Eu sei que 18 é mais que 17. Tudo bem? Então, esse número aqui é maior. Observando também os números após a vírgula, como eu falei lá no início. Aqui eu tenho o número 1, o número 1, a igualdade. Então, eu vou verificar agora a próxima casa o valor que é maior. O 8 é maior que 7. Então, já sei que esse número inteiro, ele é maior do que esse daqui. Total aqui, ó. E se eu quisesse transformar esse 0,18 centésimos em milésimos para igualar essa leitura aqui? Eu colocaria um 0 lá, ó. 0,180 milésimos, ele é maior que 0,170 milésimos. Tudo bem? Então, vamos para o próximo e último exemplo. Prestem muita atenção, tá? Aqui de novo, só para o nosso portanto, então, 0,18, ele é maior, ó o símbolo indicando para esse lado aqui que o número que está desse lado é maior do que o número que está deste lado aqui, tá? Isso aqui iremos utilizar agora no Kahoot. Bom, último número antes do Kahoot, que vocês só vão colocar qual é o maior, qual é o menor no Kahoot, é super tranquilo. O último número é esse daqui, ó. Qual é o maior? 0,1 décimo ou 0,100 milésimos. Coloquem qual é o maior. Qual é o maior? Atenção, a resposta vai aparecer aqui agora. Nenhum. São iguais. Por que, professor, são iguais? Se eu igualar um décimo com um milésimo, eu acrescento o quê? 0 e 0. 0,1 décimo é o mesmo que 0,100 milésimos. Porque se eu quiser ler esse valor em milésimos, ficaria da mesma forma, 0,100 milésimos. E essa questão, ela foi a mais fácil e também aquela que exigiu mais atenção. A que exigiu mais atenção de vocês. Porque, nesse caso, eu não tenho maior ou menor. Eu tenho uma igualdade. Então, portanto, 0,1 em relação a 0,1 décimo em relação a 0,100 milésimos, eu tenho uma igualdade. Tudo bem? Prestem bastante atenção, porque eu tenho maior ou menor e eu também posso ter uma igualdade. Tudo bem? Agora, vamos praticar um pouco isso no Kahoot. Não terão a necessidade de realizar conta nenhuma. Só mesmo a questão de identificar qual é o maior, qual é o menor. São poucas questões. Vou pegar o link aqui da nossa... Professor, vai ter mais Kahoot? Aqui não, esse é o último. Depois vai ter só até a semana que vem. Ah, tá. Tá? Vamos lá, vou deixar aqui no chat o Kahoot em relação a esse pedacinho que nós verificamos agora. Iago, dá um joinha. Cadê o Iago? Tô vendo o Iago agora aqui, hein? Dá um joinha. Isso, muito bem. Bom, vamos atualizar novamente. Prestem bastante atenção que não é difícil. Vamos ver quem consegue o 100%. Será que alguém vai conseguir 100%? Será, Paula, que alguém vai conseguir 100%? Não tem, né? Tá chegando ali, ó, parece, né? É, tá. Já terminou, chegou perto, né? Ah, ele já terminou? Ah, é, tá. Terminou ali. Aqui ainda tô respondendo. Dá pra verificar desse lado aqui. Isso chegou perto. Alguma coisa passou desapercebida aí. Foi. Essa atividade é a construção de uma amarelinha. Vocês conhecem o jogo de amarelinha, né? Já conhecem, sabem das regras do tradicional jogo de amarelinha. Só que essa atividade aqui, ela tem uma diferença. Os números, os valores, eles serão colocados em fração. E vocês irão decidir como é que serão essa organização, quais serão as regras. Vocês irão definir. Então, vocês vão criar esse jogo de amarelinha com frações. Depois, definir quais serão as regras desse seu jogo. Vocês vão gravar um vídeo explicando como é que joga o seu jogo com as regras que você criou e vão postar no Clés 1 esse vídeo e escrever também as regras lá no formulário que tá disponível no Clés 1, tá? Agora, a partir do meio-dia. Aqui, eu vou mostrar pra vocês duas imagens. Essa é a amarelinha tradicional. Começa do número 1, termina no número 10. Tudo bem? E aí, vai aumentando de 1 em 1. Não é assim? Essa é a amarelinha um exemplo que vocês podem se espelhar, mas vocês vão criar o de vocês. Aqui, eu tenho uma amarelinha e eu vou explicar como é que eles colocaram aqui. Começa do 0 e termina no número 1. Então, aqui 0 até o 1. Entre o 0 e o 1, eu tenho frações que vão aumentando. Por exemplo, ele usou o inteiro representado pelo denominador 8. Então, aqui ele pegou um pedaço de 8, um oitavo, próximo livro, dois oitavos, que é equivalente a um quarto. Fizemos a divisão aqui. 1 dividido por 4, 0,25, 2 dividido por 8, também dá 0,25. Então, eu tenho duas frações equivalentes aqui. Então, um oitavo, dois oitavos, um quarto que é equivalente, três oitavos, quatro oitavos, cinco oitavos, seis oitavos, sete oitavos, e o meu inteiro, porque oito oitavos é o mesmo que um. Tudo bem? Eu posso colocar, professor, um quarto aqui? Só verificar se vai alcançar até lá. Tudo bem? Eu posso colocar de 0 a 2 e colocar frações aqui? Pode. Sem problemas. Tudo bem? O que importa é que você crie uma regra em cima das frações na sua amarelinha de fração. Tudo bem? Podem fazer no chão, em qualquer lugar, o que for mais fácil, mais tranquilo para vocês. o que a gente vai observar é justamente como que foi essa construção em cima desse conceito de fração. Certo? E mostrar como é que se joga essa nova regra, esse novo jogo que vocês criaram com os números fracionários. Aqui, ele colocou dessa forma, baseando-se no oito. Então, foi aumentando o número da fração. Aqui é metade, por isso que ele colocou quatro oitavos, um meio, que é o mesmo que quatro oitavos e dois quartos, que é o mesmo que um meio, que é o mesmo. Então, são todos equivalentes aqui, quatro oitavos. Tudo bem? Vocês terão até o dia 10 para entregar esta, das frações, a amarelinha de fração. Tudo bem? Dúvidas? Vocês postem nos comentários das atividades, porque facilita a nossa identificação da sua dúvida. Mas também, se quiser, postem no grupo de WhatsApp. Nós estamos sempre monitorando todos os dias, todas as salas. O que eu percebo, assim, às vezes eu não tenho dúvida, mas ninguém fala nos comentários de cada atividade. de cada atividade. De cada um. Transcrição e Legendas Pedro Negri